E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes venho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Pokémon Evolução, assim galera, se você já tá curtindo essa série, mano, já deixa seu like que é muito importante, se você não conhece essa série, saiu o episódio de ontem, é uma série que tá rolando com o de pixel com vários e vários youtubers aí, canal de todos os participantes aí na descrição, passa lá, se inscreve, ó, tem um cara ali, ó, tem um cara ali, ó, tem um cara aqui, ó, dá um close pra ele, ó, ó o cara aqui, ó, 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 ó Charmander, sei lá, alguma PC, Charmander. Ele tá level 13 já, porque eu fiquei batalhando com o Kibox e tal, então eu dei uma evoluída no meu Charmander. Então foi basicamente isso que aconteceu, e eu tô com esses itens aqui que eu minerei, né? E o que é que eu vou fazer nesse episódio, galera? Deixa eu colocar meu Charmander pra dentro de novo. Hoje nesse episódio eu quero dar uma meio que uma mineradazinha, uma mineradazinha, não, tô louco já com mineração. Eu quero pegar um Pokémon, tá? Porque, tipo, eu tô só com Charmander, e o pessoal na série já tá meio avançado, mano. Já tá com outros Pokémon. Vamos Ratatá aqui, vamos matar esse Ratatá? Filho, o Ratatá, você tá bugado, meu filho, não corre. Mano, eu tô ficando com raiva desse Ratatá. Ratatá, eu vou te matar só de raiva agora. Quer ver qual você tá... Ratatá! Tu é chato, sabia? Desgraça. Aleluia. Tá, vamos lá. Eu tô com esses poderes já aqui no meu bagulho. Ô, louco! Fiz um Ratatá. Gente, eu sinceramente, eu tô bem triste, tá? Porque, gente, o Ratatá matou meu Charmander. Um Ratatá matou meu... Meu Charmander, você tá, né? Não estamos nesses trânsitos de novo Pokémon, né, gente? A gente necessita de um novo Pokémon, porque, né, assim não vai dar reggae, gente. Não vai dar reggae. Tá, então vamos fazer o quê? Vamos em busca de Pokémon, né, gente? Que a gente necessita... Mano... Só de raiva eu vou perder esse Ratatá novo. Mano, eu odeio... Acerta, pronto. Agora vai. Peraí. Vamos dar um... Agora... Eita, esse Ratatá deve ser mais fraco. Boa. Ah, mano, agora... Agora eu vou dar o dos Ratatá... Ah, mano. Pera... Boa! Matamos, mas agora tem que voltar pra regenerar a vida. Temos que regenerar o nosso Pokémon, né? Temos que dar uma regenerada... E, galera, eu quero dominar um tempo, gente. Um tempo Pokémon. Porque eu sei que a Craft Street dominaram dois e destruíram tudo, levaram tudo pra eles. Mano, a Craft Street tá louca aqui. Eles me querem o Keep Rock daqui. A gente tá usando a chamada de Keep Rock, porque os caras tão frenéticos. Mas eu acho que eu preciso encontrar algum... Caraca, tem um templo aqui, é? Ô, louco, tem um templo aqui, gente. Peraí. Deixa eu marcar um novo endpoint aqui. Templo. A gente vai lá. E, enquanto a gente vai lá, a gente vai procurando Pokémon. Deixa eu ver. Então, deu tempo. É porque... Pra cá. Tá. Então, vamos caminhando. E, ao decorrer do que vai caminhando aqui, a gente vai ver se a gente já encontrou um Pokémon pra gente capturar aqui e tal. Né, gente? Mano, ontem na live do Kibox, eu tava lá e eu encontrei um Raichu. Mano, e um Zaptus. Zaptus, não. Não, mano, não era Zaptus, não. Era Zanguzi. Um Raichu e um Zanguzi. Zanguzi spawnam muito pela noite nesse bioma que a gente tá. Então, já é de boa. Outra coisa que a gente tem que fazer um local pra gente ficar, né, gente? Porque a gente tá aqui... Peraí, deixa eu só... Ativar um bagulho aqui, pronto. A gente tá aqui, mas a gente necessita de um abrigozinho, né? Porque a gente necessita guardar nossos itens. Mas, por enquanto... Por enquanto, cadê o lugar que a gente tava indo? Eu juro que eu perdi. Ah, é pra cá, nessa direção. Tá indo isso aí. Deixa eu só comer um pãozinho aqui, né? Porque... Mano, a gente tem que fazer uma plantaçãozinha aqui. Porque tá escasso, gente, aqui. Tá? Temos já até que... Dá ideia pro pessoal já começar a vila. Pra pessoal... Isso é ajudando em questão de comida, mano. Porque isso comida... Eu tenho 28 peixes palhaços. Porque eu tava batendo com aqueles... Magikarpis. Eles dropam. Tem um Pokémon aqui. Um Pokémon é isso. O Psyduck. Ah, mano. Eu quero o Psyduck. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Eu quero o Psyduck. Eu não sei se ela é boa, gente. Tá. Dane-se. Eu vou pegar um Psyduck pra mim. Na moral. Vamos jogar... Vamos jogar a Pokéball nele. Porque a gente tenta dar uns itens nele pra ficar mais fácil de pegar. Filho. Nossa, o Pokémon da desgraça que foi de pegar. Para de correr. Filho. Mano, eu acho que... Você vai ficar rindo na minha cara, né? É a meta. Tá, pera. Sai daqui. Agora. Boa. Vamos dar um... Escolso nele. Meu Deus, ele é OP. Vamos dar um emberto nele. Mano. Sai daqui. Mano, na moral. Na moralzinha. Você me fez. Eu vou ter que voltar lá. Para regenerar meu Pokémon por causa de você. Ah, mano. Você tá zoando. Mano, tá até isso, gente. Isso aqui. Os Pokémon estão muito OP. Para meu... Meu bagulho, velho. Ô, louco. Nossa, mano. Eu tenho que arrumar essa questão de... Pô, Luz. Meu Deus. Tem que arrumar essa questão de travando. Mas... Eu esqueço, gente. Sério. Porque quando eu não tô gravando, não trava. Sério. Vocês devem ficar... Meu Deus. Mas... É sério, tá? Quando eu não tô gravando, não trava. Ó, tem uma vida aqui. Ah, a gente já vem nessa vida, eu acho. Não. Não lembro. Não lembro se eu já tinha passado por essa vida aqui. Mas beleza. Vamos que vamos. Deixar a gente chegar lá. Olha um... O Stalavio, acho. É assim que se fala. Ele é a evolução do Sturling, né? Mas eu não quero Sturling. Não quero Sturling. Eu quero um tipo planta, mano. Na moral. Ó o Psyduck aqui. Ele tá tretando. Ô, se... Que Pokémon aquele ali? Ele é a evolução do Psyduck. Oh, a gente vai poder pegar a evolução, né? Deixa eu ver aqui. É um... É o quê? Não sou aquela Duke. Meu Deus do céu. Será que eu pego? Vamos tentar, gente. Pera aí. Vamos dar um Scratch nele. Meu Deus. Meu Deus. Meu filho. De boa. Beleza. Beleza, galera. Vou ter que voltar pra regenerar meu Pokémon ali novo. Eu vou ter que parar de mexer com esses Pokémon OPzão aqui. Porque, né? Filho. Volta. M. Cadê o mapa? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Os Pokémon tá OP. Meu Deus. Mano, tá complicado, gente. Tá complicado. Porque, mano. Os Pokémon tá zica do rolê aqui. Mas, beleza. Deixa eu só regenerar isso aqui. E a gente já vai lá pro tempo, mano. Porque a gente tá perdendo muito tempo. Muito tempo pra encontrar o tempo. Entendeu? Piada. Eu sou muito engraçado. Tá, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra esse... Pega esse tempo. Vê se a gente tem um tempo, né? Primeiro. E... E vamos ver se... Mano, a gente encontra alguma coisa de bom. Mano, Manicleta... Nossa, eu tô deus no Manicleta travando essa é de... Pera aí. Bom, espero que pare de travar agora. Eu fiz alguma mudancinha aqui. Beleza. Mas, pô, lá. Suave, gente. Tá. Vamos lá. Vamos buscar esse tempo. Mano, a cada vez que eu tô indo até desse... Ah, não. Tá indo certo. Tá indo certo. Tá indo certo. O lado do bagulho. Tá. Olha, tem um cara ali loucão que eu não quero saber. Eu quero enfrentar. Eu quero encontrar esse tempo. Pra gente já... Já ir direto lá. E já pegar aí. Ver se já tem um bagulho pra gente dominar, mano. Vai ser nosso abrigo lá esse tempo. Um abrigo que a gente vai reformar. Porque, né? A gente não vai deixar com cara de tempo. Porque senão o pessoal vai ficar tipo... Ah, um tempo. Já vou lá. E o pessoal pode roubar a gente, né? Gente. Tá lá. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter... Meu Deus. É uma série que tem uma negada. Tá. O Bacon está jogando ainda. Beleza. Vamos que vamos. O Bacon está aqui. Eu não vou mexer com esse povo. Galera do Xtreme. Que o Galera do Xtreme hoje é de Pokémon. O pessoal já fez saio lá com o Venom. É... Conhece Pokémon. Não sei quase nada de Pokémon. Então... Vocês podem comentar, gente. Aí, tá? Coisa de Pokémon que eu posso fazer. Se eu estiver errando alguma coisa, vocês também comentem aí. Porque é interessante vocês comentarem, gente. Eu quero que vocês sempre interajam na série. Tá, ok? Beleza. Tamo chegando já que tem uma Luck Box. Só que, tipo, não vou abrir. Que eu já tô ligado que é Luck Box de azar e tal. Então, deixa pra lá. Então, vamos... Tamo chegando aqui no nosso... E é um templo. Ai, é um templo. Tem... Tem uns Pokémon passando os cachorros aqui. Mewt. Mewt. É um Mewt. Mewt. Sei lá. É um Mewt. Será que é um Mewt, ué? Sei lá. Sei lá. Não é um Mewt. É um Pokémon que eu não sei... Nunca ouvi falar na minha vida. Tá. Tamo aqui no templo. Mano. Ó, louco. Encontramos o templo, galera. Por isso que é isso? Tem um Pokémon muito feio aqui. Que eu não gostei dele. E tamo no templo, galera. Tempo! É nosso, mano. Esse templo é a nossa casa, mano. Deixa eu ver se tem uma agora. Não tem. Boa. Vai ser a nossa casa. Deixa eu vir aqui. Ó, louco. Templo. Deixa eu renomear isso aí. Hum... Hay Points. Templo. Deixa ele, tá? Hum... Casa. Pronto. Vai ser minha casa, gente. Tá? Deixa eu descer. Como que é? Deitar aqui. Vou botar uma cor, sei lá. Amarela. Não é que chama mais atenção. Vai ser nossa casa. Vem, amém. Eu vou reformar esse templo, tá, gente? Olha, é bom que a gente já tem um Healer aqui. Já vai dar pra gente ficar regenerando nosso Pokémon. O templo é nosso, moleque. O templo é nosso. Mano, eu vou reconstruir esse templo todo, tá? Porque vai ser nossa casa. E eu não quero deixar ele com casa e templo, gente. E quem é você, meu caro? O templo é meu. Hum. O templo é meu. Ó, louco. Tem um Lucky Block aqui, ó. Vamos abrir esse Lucky Block. Dando assim. Vai, vai. Um, dois, três, e... Vem um monte de porco. Porco dá o quê? Dá comida. Mas eu... Depois eu pego isso aqui. E agora, mano, eu quero por... Ai! Olha ele aqui! O Zangose. Aqui também é Spawn, eu quero! Mano, Zangose 31, mano. 31 dá pra gente pegar, gente. Na moral. Deixa eu tentar jogar uma Pokébola nele. Vamos tentar. Ô, Zangose, filho. Vai, vai. Vai, pega, 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 pega. Cadê a Pokébola? Pega, 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 pega. 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 Filha da mãe! Vamos. Vamos pra batalha, Zangose. Vamos pra uma batalha aqui, nós dois. A gente conversa, tá? O Zangose não quis. Eu peguei a Pokébola, gente. Tá, pera. O Zangose. Vamos dar um... Ele dá um hit, gente. Gente, o Zangose dá um hit na gente. Um pokémonzinho. Que pokémon é tu? É um Drouse. Será que é bom, Drouse? Mano, eu... Eu não sei. Drouse. Vamos pegar com Drouse. Drouse tem o quê? Um Centrite aqui. Ah, eu sei que quer batalhar comigo. Deixa eu ver. Amber. Vamos aqui. Ô, louco. Matei, ó. Só OP. Deixa eu só tirar o charge aqui. Pronto. Drouse. Mano, eu quero pegar esse Drouse aqui. Na moral. Não sei se ele é bom. Vai. Vamos botar o Charmander. Vamos dar um Ember nele. Ele tá atacando o Charmander, gente. Vamos dar um ataquezinho aqui de bater nele. Pera. Mais um ataquezinho aqui. Vamos, Charmander, filhão. Pra hoje, né? Ataque normal. Eu já vi que não tá reg. E não tá indo porque... Aí, acabou, gente. Acabou nosso ataque. Então, dá pra gente ir no soquinho, gente. Vou pegar um Drouse pra mim. Dante, se ele é bom ou não. Não é pra se o Drouse é bom. Eu não entendo muito de Pokémon. Se ele não for pra gente, sei lá, Dante, tá? Só pra gente ter um Pokémon a mais também. Pra ajudar a tankar os Pokémon. Tankar os treinadores aí. Porque, mano, a gente tá meio fraco com esse Charmander. Charmander só é texto pra comentar a várias pessoas. Vai vários negados do rolê aí. Então, é bom a gente, né? Já dá mais... Deixa eu dar mais um tapinha nele. Pra ficar vermelho, a gente tenta capturar. Beleza. Já... Ah! Mano, ele me matou. Filho, agora eu vou tentar me capturar. Que isso? Eu vou fazer um bagulho amarelo. Que isso? Tá, Dante, eu vou pegar esse cara, velho. Na moral. Tô com raiva de você, carinha. Filho, eu vou jogar Pokéball e você já vai vir. Vem, 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 vem. Pera menos tu, na moral. Na moral, tu não vai ser tão chato de não vir pra mim. É sério. Eu vou regenerar a vida do meu Pokémon e eu vou te pegar. Você vai ver. Vocês, todo mundo que tá vendo esse vídeo, eu vou provar pra... Gente, eu já perdi duas Pokébolas. Eu vou ter que fazer mais Pokébolas depois. Os Pokémon não... Não, gente. Os Pokémon me odeia, galera. Meu Deus do céu. Sério, não. Tô bem triste. Tô bem triste que os Pokémon não gostam de mim. Na moral. Nossa. Na moralzinha, tô triste. Nenhum Pokémon que eu vou pegar ali, não quer Charmander. Por que eu vou pegar o Charmander? Na moral, Charmander. Você tá me decepcionando, meu caro. Muita decepção com você, porque eu tava esperando que você seja um zicoso. Elevado, o que é isso? Não quer não, tu também. Jig... Sei lá que desgraça é isso. Nunca ouvi falar nesse Pokémon na minha vida. Eu só sei Pokémon famoso. Só sei Pokémon... Charmander. Eu vou pegar o Charmander agora. É uma moral. Me espera aí que eu tô chegando. Olha ele aqui, ó. Não quero você também dar um instante. Sai de Charmander, aqui. Vai. Charmander. Vamos chamar, mano. Na cabeça dele aqui. Ajuda aí também. Filho. Charmander. Agora, agora, Charmander. Você ficou na minha mão. Charmander. Ai. Sem mal, ele dá um ataque só, gente. Beleza. Eu pensava que tava... Mano, eu acho que tô tão triste com esse Charmander. Pera, dá mais um ataque. Tá amarelo. Mais um. Só mais um pra ele aguentar. Mais um, vai. Mais um. Ah, não. Gente. Eu juro que eu tentei. Pegar. Eu vou pegar esse Stanley. Stanley, você vem agora. Você vem, né, Stanley? Pelo menos você, Stanley. Eu tô revoltado agora. Se o Stanley não vir, eu desisto. Se o Stanley não vir, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Não, gente. Desisto de Pokémon. Na moral. Os Pokémon não querem. Nenhum Pokémon não me quer, gente. Pera aí. Eu tô bem triste. Muito triste. Galera, aqui tem um Odish. Ele tá batalhando. Ô, filho. Desce. Eu quero esse Odish, então. Na mal. Pelo menos você, Odish. Pelo menos você. Pera aí. Pera aí, filhão. Filhão. Ó. Vamos conversar. Vem cá. Charmander. Tá na sua hora, Charmander. Vai, tem outro. Eu quero vim. Para de brigar. Eles vão morrer. Vai. Vem pra cá. Eles estão em batalha, mano. Para de brigar, Odish. Vai. Aqui. Aceita. Boa. Ah, eu tô com medo de matar com o Hit. Pera. Porque fogo mata rápido, gente. Pera aí. Vamos trancando. Ai. Pera aí. Vamos dar um Ember nele. Boa. Não. Não. Bag. Pokébola. Vai, vai. Odish. Pera aí. Eu quero você. Pelo menos você é um tipo panta, mano. Eu quero você. Vai, vai, vai. 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 Captura. Vai. Vai. Capturamos. Aê. Galera. Pegamos. Pegamos o livro 16. Eu queria o fim. Beleza. Nosso segundo pokémon. É o Odish. Olha ele. Olha ele. Que menino linho. Meu Deus, gente. Não. Agora eu tô feliz. Tô feliz. Na moral. Vamos regenerar nosso pokémon. Temos dois pokémon. Temos o Charmander. Temos o Odish. Temos o Panta e fogo, mano. Nosso, no nosso... No nosso... No banco de pokémon aqui. E também encontramos esse exemplo aqui que vai ser minha casa, mano. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtirem, deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, marca o sininho de notificações. Sai na minha rede social. Já tô notando até na descrição. E lembrando que nos próximos episódios eu vou fazer o cantinho dos inscritos. Então se você quiser já preparar seu desenho pra passar aqui no cantinho dos inscritos, já prepara um diálogo na minhas redes sociais. Fechou? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês assistiram e até aqui. Valeu, valeu e eu fui!